Olá, Jô Mano Miranda, você está no canal BOXE SUJA! E hoje a gente vai trazer para vocês três formas de dar um tapa para desestabilizar o adversário ou o predador. Eu venho da capoeira, uma das minhas primeiras artes marciais é a capoeira onde tem escala, galopante, solta-tapa todos os que a gente usa dentro da capoeira. E também tem dentro das outras artes marciais, que nem o Krav Maga, a gente tem a escala também do Krav Maga. Então, a ideia hoje é mostrar para vocês três tapas para desestabilizar o adversário. Primeiro tapa, você vai bater em cima do nariz com a mão aberta. Não, não, não quero confusão. Tapa, tapa. Batendo a base da mão aqui, para pegar no nariz subindo, os dedos podem entrar dentro do olho e você vai depender na hora do qual o seu objetivo. Se você tiver um objetivo de enfiar o dedo no olho, já meia o olho. Beleza? Segundo tapa, é um tapa que você pega a linha do maxilar. Se você pegar a linha da boca aqui e descer a direita, é o ponto mais sensível, o chacoalha o cérebro inteiro. Então, você vai fazer a mesma ideia, você vai puxar a posição de mão. Não tenta, tenta não levar a mão atrás. Isso dá brecha para que o cara reagir. Tira o pé, tira o pé, solta o tapão na parte do maxilar, a perda linha da boca. E o mais horrível que eu acho, que eu estava conversando com o nosso amigo aí em média, é o do labirinto, onde vai bater em cima do tinto. Dependendo a força, a velocidade, o ar que entra dentro do ouvido aqui, é perigoso estourar o tinto, tá? Com uma mão já é perigoso, imagina as duas. Então, vamos fazer com as duas mãos e depois com uma mão só, tá? Ah, uma discussão, você está com a mão levantada, a pessoa tem que escrever com a cara assim, né? E aí, não sei o que, você já está com a mão levantada. Depois, olha, você se bate no tipo, encaixa direitinho no meio da mão, assim, ó. Eu vou dar o máximo de agredito do ouvido dele, beleza? E o segundo, que é mais pancada, é você dar um tapão, vamos, girando o quadril. Trabalha o quadril, ponta do pé, daqui, ó, virou o quadril, toma e tapa. Virou o quadril, tapa em cima da oreba, beleza? Então, fica uma dica aí para você desestabilizar. Com certeza vai desestabilizar muito o predador que quer mexer com você, que quer tirar sua paz, que quer subjugá-lo. As pessoas acham que pode mexer com qualquer um, que a pessoa não vai ter uma reação. Entre em uma escola de autodefesa, procure se defender, assiste os vídeos de pratica, e quando precisar, use, mas use sem medo, que isso pode salvar a sua vida. Boxe sujo! Boxe sujo!